Eu quero saber se meus áudios ainda estão indo pro programa, porque eu não escuto mais programa, porque eu estou aproveitando o meu tempo de madrugada muito melhor, vendo Netflix, do que ficar escutando aquela porcaria daquele programa que fica cortando minha voz e colocando no ar. Essa palhaçada. Vocês pensam que eu não tô vendo o que estão fazendo com o GC, divulgando o telefone do menino? Eu juro que eu vou na polícia se acontecer isso comigo.